Olá pesada, como vão vocês? Tudo bom? Então tá bom, seja bem-vindo a mais um vídeo. Para quem viu o vídeo anterior, eu saí de Araucária, vim para Agudos do Sul, para fazer uma pequena colheita de milho. Nesse dia, como vocês estão vendo, o tempo estava nublado. Tchau. 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 O mecânico chegou Precisou dar uma olhada na plataforma De colheita de soja Aí vamos ficar parados Um bom tempo Depois do almoço Eu completo a minha carga Vou até a cidade de Tandinho Descarregar, volto Aí já completou a carga da carreta Aí falta só a parte Onde a gente entrou No começo do vídeo Para fazer a colheita Onde a gente entrou Onde a gente entrou Vamos lá. 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 Vamos lá.